Já comprei um? Quer comprar? Comprei o rodado, já comprei. Ué, consegui, comprei o rodado. Tava difícil de achar, procurei e achei e comprei o rodado. Você não gastou dinheiro com crédito. Olha, se você fez mesmo de comprar carro, eu vou me estressar com você, hein? Ó, menininha, comprei o rodado. Eu vou te mostrar, peraí. Senta aí, senta aí, senta aí que eu te mostro. Você tá entendendo mal? Aí. Você tá de deboche com a minha cara, né? Rodado, menina, falei o que pra você? Rodado dali, o negócio dali. Do tripé. Cadê ela? Eu vou lá pegar. Vou pegar. Você pode pegar quanto você quiser. Mas, é com essa aqui, ó. Com essa aqui que você vai, né? Ó, bonita ela, é. Que bonita. Vem, vem, vem. Vem, vem aqui, ó. Imagina, se vestindo, ó. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vê se não ganha em você aqui, ó. Vem. Vem. Vem, vê se não ganha. Vem, vem. Vem, vem, vem. Então, usa ela! Não é assim que você vai, né, assim? Assim, assim, vem. Não é assim que você vai ficar? Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Não é assim? Vamos! Vem. Vai aqui? Fala séria. Fala séria. E aí? Você conhece o seu bailando? Eu não vou com isso. 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 Para mim ter acesso, inclusive a senha é até fácil de capturizar. Eu vou lá, abrir a senha, aquela senha que é de livre, a senha do cartão, do cartão do banco, só de mesma senha. Eu abro lá a senha, cadê? E você acha certo eu ficar mexendo no seu celular e você mexendo no meu? Você acha certo a gente ter dividido as mesmas senhas? Não, e você acha certo você ter que mexer no meu celular e eu não ter que mexer no seu? Então, não é certo. Você até mexer no meu telefone mexer no seu e você não mexer no meu. Você mexer no meu? É. Mas que palhaçada é essa? E por que tem essa palhaçada? Não, porque eu não quero mais. Sabe qual é o problema? Sabe por que? Sabe por que? Porque eu estou te trollando. Palhaçada, né? Que tipo de trollagem é essa, cara? Palhaçada é boa. Ah, eu te peguei. Pegou porque eu conheço muito essa palhaçada. Eu queria querer trollar. Eu peguei. Pede lá o like. Pede o like. Pede o like. Nem fez uma posta esse vídeo, essa palhaçada. Vai postar porque ele postou minha calcinha no YouTube. Poxa, galera. Pra vocês que assistiram essa trollagem da Luana Galera, deixa o seu like Lá pra gente, lá, inscreva no nosso canal Pra vocês verem aquele joinha lá Dá uma picadinha naquele joinha pra gente Pra ficar bonitinho Beijo, galera Mais uma Torta Opa Se eu errar Errei Uma tortada Galera, como é que está Agora é minha vez Eu vou querer A árvore Olha só, galera, que maldade A árvore Tente não se sujar Mudando Escada Torta Torta Galera, levanta um trem de desafio pra casa Vai Agora vai novamente Aqui, qual você quer A casa A casa, galera Vamos lá ver se eu vou acertar Desafio Esse é o desafio da roleta Não tente se sujar Tente não se sujar Tente não se sujar, galera Opa Qual você tirou? A casa Tortada Vai Ai, de novo Tirei, ó Tirei, ó A escada Eita Galera, aqui todo mundo leva a portada Roleta Roleta girando Tente não se sujar Girando Tortada Tortada Opa Aí, galera Tirei, ó